Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida, agora me faça essa caridade, garçom, não quero demor Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada, meu cavalo já chegou, eu vou correndo a vaquejar Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida, agora me faça essa caridade, garçom, não quero demor Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada, meu cavalo já chegou, eu vou correndo a vaquejar Eu quero uma mulher bonita que sabe a dançar forró, a noite é só agarrar, pra eu não ficar só Ô garçom, venha depressa, tô morrendo de vontade, me entrega logo a cachaça, me faça essa caridade Ei garçom, tô morrendo de vontade, ei garçom, me faça essa caridade Ei garçom, tô morrendo de vontade, ei garçom, me faça essa caridade Eu tô morrendo de vontade, ei garçom, me faça essa caridade Ei cangati Ei Tajuare Meu nome de Beto Esporta, Beto Juara Pensa em um cavalo e matelado, que gosta de vaquejado, de forró, de cabaré Pensa em um cavalo namorador, se quiser ser meu amor, venha do jeito que vier Pensa em um cavalo e matelado, que gosta de vaquejado, de forró, de cabaré Pensa em um cavalo namorador, se quiser ser meu amor, venha do jeito que vier Pensa em um cavalo apaixonado, que ama a vida de gado, que gosta do funaré Pensa em um mundo tá girando, que o forró da Adriano é o forró das mulher Pega o couro zangado e valenta o cachorro, que morde a gente no abraço com o jacaré Moldo na cabeça da lacraia, só peço não, eu trabalho, eu sou do jeito que quiser Pensa em um cavalo e matelado, que gosta de vaquejado, de forró, de cabaré Pensa em um cavalo namorador, se quiser ser meu amor, venha do jeito que vier Pensa em um cavalo e matelado, que gosta de vaquejado, de forró, de cabaré Pensa em um cavalo namorador, se quiser ser meu amor, venha do jeito que vier Pensa em um cavalo apaixonado, que gosta de vaquejado, de forró, de cabaré Pense que o mundo tá girando, que o farró de chuaro é o chora das mulheres É toro, zanga, desvalente, cachorro que manda a gente, me abraça com o jacaré Morto na cabeça da lacraia, só pra se não me atrapalhar, eu sou do jeito que vier Sou do jeito que quiser, também de todo jeito Aqui é que vem cá de cana, tô fazendo a hora na região Adriano Silva Sérgio Arê Sérgio Arê Sérgio Arê Sérgio Arê Sérgio Arê Sérgio Arê Sérgio Arê